Do ponto de vista de uma medida experimental, nós classificamos o erro de duas formas, tá bom? Um erro sistemático, que ele é um erro que pode ser detectado e corrigido, tá? O que seria um erro sistemático? Vamos ver alguns exemplos aqui de um erro sistemático. Vamos supor que eu estou fazendo uma titulação, ok? Eu estou titulando, por exemplo, um ácido, um hidróxido de sódio, por exemplo. Para fazer uma titulação desse tipo, eu preciso de um indicador. O que é um indicador? É uma substância que ela vai mudar de cor em função do pH que essa reação termina. Então, eu estou fazendo uma titulação, o indicador é quando ele vai me mostrar que essa reação terminou por meio da variação da cor. Então, por exemplo, se eu estou titulando ácido clorídrico, por exemplo, eu tenho uma solução de ácido clorídrico e eu estou titulando com hidróxido de sódio. O ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, nós temos um ácido e uma base, ambos têm caráter forte. Então, eu tenho uma base forte, um ácido forte. Isso significa o quê? Quando a titulação terminar, o pH do meio vai ser 7. Então, eu preciso de um indicador que ele mude de cor no pH 7, ok? Vamos supor que um analista esteja titulando uma amostra de ácido clorídrico e ele inverteu. Ao invés de colocar a fenofitaleína que vira no pH, que muda de cor no pH 7, ele utilizou um vermelho de metila, por exemplo, que vira em pH 4 e pouco. O que vai acontecer, pessoal? Todas as amostras que ele fizer, vai ter o mesmo erro. Vai ocorrer a viragem? Vai, vai ocorrer a viragem. Vai ocorrer a mudança de cor? Vai. Mas vai ocorrer a mudança de cor num pH abaixo do devido. Então, na realidade, ele vai determinar uma concentração de ácido menor do que a real. Porque a mudança de cor vai ocorrer antes do tempo. E todas as amostras que ele fizer, vai ocorrer o mesmo erro. Em termos da mesma intensidade desse erro, ok? Ele vai ocorrer da mesma forma em todas. Vamos supor que nós temos uma balança. E essa balança, ela foi calibrada errada. E ela dá uma diferença de 0,1 grama em relação ao real. Então, se eu tenho, por exemplo, 40 gramas de um material, quanto que essa balança vai me medir? 39,9, por exemplo. Vamos supor que ela mede 0,1. Sempre 0,1 a menos, né? 0,1 a menos. Então, ela vai medir 39,9. Qualquer coisa que eu medir nessa balança vai dar uma diferença de 0,1 do valor verdadeiro. Esse tipo de erro, ele é um erro que você consegue detectar. Mas, é lógico que é difícil. Por quê? Porque ele vai se perpetuar de igual maneira em todas. Então, é um erro, né? Os erros sistemáticos são erros perceptíveis que podem ser corrigidos. Então, por exemplo, nesse caso da titulação, qual seria a correção? A mudança do indicador. A pessoa usou o indicador errado. E, consequentemente, todas as medidas que ele fez, todas as titulações que ele fez, vão dar resultados errados. Mas, muitas vezes, ele não vai conseguir perceber, porque os erros vão perpetuar da mesma forma em todos. Tá bom? Então, acaba, apesar dele poder ser corrigido, nem sempre ele vai ser percebido. Tá bom? Um exemplo, também, de um erro sistemático. Isso aconteceu até comigo mesmo, quando eu fazia mestrado. Nós fomos, uma vez, calibrar um equipamento e preparamos soluções. Só que os balões que foram utilizados para o preparo dessas soluções, eles tinham uma determinada contaminação. E o que acontecia? Eles não foram bem lavados. Então, essa contaminação, ela estava presente de igual maneira em todos os balões. E aí, quando essas soluções foram preparadas para fazer a calibração do equipamento, o erro respondeu da mesma forma. Então, foi muito difícil de perceber, porque nós obtivemos um gráfico com uma reta perfeitinha. Porque todas aquelas soluções, elas apresentavam um erro com a mesma intensidade. O erro foi igual em todas. Agora, se eu tenho, vamos supor, se eu tenho, vou fazer uma curva de calibração. Então, eu tenho um gráfico que eu estou construindo para calibrar um equipamento. Se um daqueles valores, se uma daquelas soluções que eu utilizei está com problema, foi feita errada, o que vai acontecer? Eu vou ter uma reta, de repente, aparecer um ponto que não encaixa naquela reta. Aí, você fala, opa, aqui tem um problema. Ok? Então, aí já não seria necessariamente um erro sistemático, porque ele não está perpetuado em todos esses valores. Se eu tenho um pH-metro, por exemplo, e eu calibro errado, uma solução que o pH, por exemplo, era 7, ok? Vamos supor que eu calibrei lá 7,08. Eu calibrei errado o pH-metro. Se eu calibrar errado, todas as medidas que ele fizer, ele vai apresentar o mesmo erro. Então, se eu calibrei o que era para colocar 7, eu coloquei 7,08, todas as medidas que eu colocar esse 0,8 de diferença vai perpetuar. Então, isso seria um erro sistemático. Pode ser corrigido? Pode, mas nem sempre ele é tão simples para ser detectado. Tá bom? E aqui nós temos os erros aleatórios. Esses erros aleatórios, na realidade, já são erros muito mais difíceis de ser percebidos. E não só difíceis de ser percebidos, como eles são muitas vezes impossíveis de ser evitados. Um bom analista, na realidade, ele consegue minimizar um erro aleatório. Tá bom? Mas não descartar esse erro 100%. Então, por exemplo, se eu tenho um ruído, ok? Por exemplo, num determinado equipamento. Então, quem já trabalhou, por exemplo, com equipamentos que envolvem radiação, medidas de radiação, é muito comum a presença de ruídos, de oscilações. Esses ruídos nós minimizamos, mas não necessariamente conseguimos excluir, ok? Esse ruído. Então, um erro aleatório, na realidade, ele é um erro que você não pode descartar esse erro totalmente. Ele sempre vai existir. Você pode até diminuir o efeito dele, mas não fazer com que ele deixe de existir. Tá bom? Tá bom?